RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos começar a falar a respeito de multiplicação. E, para isso, temos aqui o Bernardo. Ele decide montar uma sacolinha de doces surpresa para seus três amigos. Em cada uma, ele vai colocar dois pirulitos, quatro balas e cinco bombons. Quantos doces, no total, o Bernardo vai precisar comprar? Bem, aqui estão os três amigos e suas sacolinhas. Vamos começar distribuindo os pirulitos para cada um. Dois pirulitos para o primeiro amigo do Bernardo, dois para sua amiga e mais dois para o outro amigo. Quantos pirulitos, no total, o Bernardo tem que comprar? Podemos contar um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ou seja, seis pirulitos que o menino tem que comprar para os seus amigos. Só que, pensa aqui comigo, demos dois pirulitos para três amigos, correto? O dois apareceu três vezes. Então, dois mais dois mais dois. Ou seja, uma adição onde as parcelas são iguais. Podemos representar isso como três vezes o dois. Isso é o que chamamos de multiplicação. e representamos isso, entre outras formas, com um x. Então, o x é o sinal da multiplicação. Então, três vezes o dois é dois mais dois mais dois, e que é igual a seis. Com isso, o Bernardo precisa comprar seis pirulitos. E, para saber o total dos outros doces, ao invés de fazermos a contagem, podemos utilizar uma multiplicação. Por exemplo, quantas balas o Bernardo precisará comprar para colocar em cada sacolinha? Cada uma delas tem que conter quatro balas, correto? E, como temos três no total, podemos fazer uma multiplicação de três sacolinhas por quatro balas. Isso é a mesma coisa que uma adição com três parcelas iguais, que, neste caso, é 4 mais 4 mais 4. E note que 4 mais 4 dá 8. Com mais 4, vai dar 12. Ou seja, três vezes o 4 é igual a 12. Então, o Bernardo terá que comprar 12 balas no total. E, por fim, quantos bombons ele precisa comprar? Cada sacolinha tem que conter cinco bombons, correto? E, como precisamos montar três sacolinhas, podemos fazer a multiplicação de três sacolinhas por cinco bombons. E três vezes cinco é a mesma coisa que fazer a adição de três parcelas iguais a 5. Ou seja, 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5 dá 10. E 10 mais 5 vai dar 15. Ou seja, três vezes o 5 é igual a 15. Então, o Bernardo precisa comprar 15 bombons no total. E qual é o total de doces que ele precisa comprar? Vai ser o total de pirulitos mais o total de balas mais o total de bombons. Ou seja, 6 mais 12 mais 15. 6 mais 12 é igual a 18. E 18 mais 15 é igual a 33 doces no total. Então, para montar as três sacolinhas iguais a essa aqui, o Bernardo vai precisar comprar um total de 33 doces. E a multiplicação nos ajuda a fazer esses cálculos de forma mais rápida. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!